Vamos lá, rapaziada. Último final. Agora com o Jay. Eu só precisava o silêncio ao redor de mim, para ouvir o que eu estava sentindo. Eu disse Ryan que eu não conseguia ver meu futuro com ele. Nós passamos por tantos momentos difíceis juntos, momentos que eu quero esquecer. Ele disse que ele compreendeu, que ele ia esperar o tempo que custa. Eu sei que eu senti algo para ele. Ele só não era mais forte. Ele não era mais forte. Eu sei o que disse isso. Ele está ficando bem... Ele não era mais forte. Ele não era mais forte. Eu vou parar para a gente, mas nunca vou perder. Ou seja, eu vou levar. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.